A moção proposta pelo deputado estadual Gabriel Ribeiro do PSD foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Eles manifestam indignação e contrariedade pelo baixo valor de recursos investidos em Santa Catarina pelo governo federal. De acordo com o deputado, no ano passado o Estado recolheu para a União mais de 50 bilhões de reais e recebeu de volta em investimentos pouco mais de 9 bilhões. O Estado hoje é o quarto Estado do Brasil que menos recebe investimentos de recursos federais. Em contrapartida, somos o sexto que mais arrecada. Há uma discrepância muito grande. Nós entendemos que nós vivemos em uma federação, nós temos que contribuir para reduzir as desigualdades do Brasil, mas Santa Catarina tem inúmeras carências também. E a gente vê hoje um completo abandono do governo federal com o nosso Estado. Nós temos inúmeras obras federais, como a BR-470, o aeroporto de Florianópolis, a Via Express, o Anel Viário da Grande Florianópolis, a questão da doana de Unice Arqueira, obras de competência federal que hoje não andam, não vai para frente, porque o que aqui se arrecada não está retornando com a devida proporção para Santa Catarina. E aí E aí